Já vai sentando o dedo no like, pessoal! Senta o dedo no like, meus amigos, minhas amigas do YouTube! Pessoal, beleza? Hoje, 25 de julho de 2020, agora são exatamente 10 horas e 20 minutos. Pessoal, então chega aqui na frente, quero mostrar para vocês que aqui, está próximo aqui do aterro, e eles já fizeram aqui terraplanagem, já estão preparando já para colocar o CCR e o pinche. Olha só, chegando em frente aqui, subindo ela em cima ali, levantando aqui, porque senão daqui a pouco eu estou arrastando no chão aqui. Pessoal fica bravo. Está longe, Geraldo! Está falando que está arrastando o chão, mas está longe, meu filho! Está ficando doido, Geraldo! Vou fazer um vídeo rapidinho aqui, pessoal, porque estou gastando bateria aqui, estou com pouca bateria aqui, gastei um pouquinho ali embaixo, enquanto estou gastando o restante aqui. Vou dar um chegozinho ali em cima, ali ó. Aqui tem uma máquina parada aqui, olha que máquina é essa. Parecendo uma moto niveladora, o carro entrou ali e tal, provavelmente deve estar indo para o posto. Deixa eu ver aqui se é uma moto niveladora. Aparentemente, parece que é. Aí é mesmo, é uma moto niveladora. Aqui, a moto niveladora parada aqui e tal. Provavelmente deve estar aqui, olha, aqui já está com concreto, olha. Deve ser que ela está fazendo os trabalhos aqui embaixo, olha. Aí, daqui para baixo aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Fizeram terraplanagem aqui, acertadinho, tudo bonitinho aí, olha. Agora é só vir agora e colocar o CCR e o PIX. Vamos descer ali embaixo ali, olha. Quero mostrar para vocês outra coisa. Aqui embaixo, aqui, olha. Deixa eu descer aqui a milhão. Não, romponte não. Romponte não, filho. Espera aí. Deixa eu ir ali rapidinho, me ajuda aí, filho. Vai começar a pintar aqui, pessoal. Poxa vida. Vai dar nem tempo de mostrar para vocês. Vai dar nem tempo de mostrar. Aqui, olha. Aqui termina a terraplanagem, olha. Aqui já está com pedra e tal. Está uma confusão do nada aqui, olha. Logo na frente aqui, olha. Tem tipo um lanchonetezinho aqui, olha. Essa curva aqui, olha. Tem essa lanchonete aqui, olha. É do pai do jogador do América. O Zé. Vai, Zé. Porque o cara da Itatiaia aqui é uma piada. Ele narrando o jogo do América. Vai, Zé. E Zé pegou a bola. E já vai o Zé. Volta, Zé. E não sei o que, Zé. Está aqui na esquerda, aqui, olha. A lanchonete do camarada lá do pai do jogador do América. Chama Zé. Zé não sei o que. Está ali, olha. Vou voltar então aqui, pessoal. Então, inscreva-se em nosso canal. Deixa seu like, comente, compartilha e desejar o meu muito obrigado e até o próximo vídeo, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Um abraço, pessoal. Fica com Deus, todo mundo. Voltando aqui, que a bateria está no osso já. E eu estou aqui do outro lado aqui, olha. Mostra para vocês onde que eu estou. Olha. Deixa eu virar aqui, olha. Estou aqui do outro lado aqui, olha. Na entradazinha aqui, olha. No sítio aqui, olha. Então, um abraço a todos.